Em mais de 20 anos de experiência, eu identifiquei 7 coisas que as pessoas cometem no treino de musculação que acabam com a força física e mental. E o mais interessante é que são coisas intuitivas. Muito provavelmente você comete e nem percebe. A nossa mente em si, ela quer sempre economizar energia e armazenar energia. Os nossos antepassados, eles sobreviveram dessa maneira. Então coloca isso na sua cabeça, que a sua mente, ela é preguiçosa. Tudo que ela fizer vai ser para economizar energia. E tudo isso vai te deixar fraco. Por quê? O que te deixa forte é fazer um esforço específico. E a primeira delas é fugir dos desafios. Você vai fazer esse teste com você agora. Eu vou falar o nome de três exercícios e você vai me dizer se eu gera um sentimento de Ah, puta, não quero fazer. Ou se você fala, não, mano, eu vou lá e faço. Agachamento livre. Muitas pessoas acabam fugindo do treino de perna em si. Senhora! Levantamento terra. Você vai contar nos dedos de uma mão as pessoas que você vê com frequência fazendo esse exercício na academia. Remada curvada com barra. Muitos atletas profissionais que precisam desse exercício acabam fugindo dele. Eu estou falando de exercícios que têm uma alta exigência. Não só do músculo que você está trabalhando, mas do corpo inteiro. Acaba necessitando de vários músculos serem contraídos para até estabilizar a carga. As cargas são elevadas. Fazendo com que o esforço seja muito alto. Sua mente preguiçosa vai querer fugir desses exercícios. E nesse momento que você se enfraquece. Porque você sai de um exercício que gera toda essa potência muscular que vai fortalecer você. E vai para um exercício que não tem essa capacidade. A partir do momento que você adota esse tipo de comportamento, como diz Freud, o que você faz em uma área da sua vida, você faz em todas as outras. Você não só vai enfraquecer o seu corpo, mas você vai enfraquecer sua mente também. Quando aparecer um desafio na sua vida, você vai tender a fugir dele. E aí? Que tipo de homem que você está se tornando? O segundo na nossa lista que enfraquece você é fugir da dor. Ai que dor! Treinar musculação pressupõe sentir dor. Ponha isso na sua cabeça. E eu não estou falando de dor articular, hein? As articulações elas não devem doer. E qualquer sinal de dor nelas é um grande alerta. Agora, quando eu falo de dor muscular, de suportar a dor muscular, a gente tem vários e vários estudos científicos mostrando que a intensidade do treino ela é predominante. Para dizer se você vai ter resultado ou não. E para você ter uma alta intensidade de treino, que é o recomendado, você vai entrar numa zona de trabalho, não essa zona, que te provoca dor, velho. O que acontece com você quando você entra nesse estado de dor? Você foge dele ou você encara e você suporta? Um lema muito forte dos atletas de fisiculturismo é A dor é sua amiga. Busque a dor. Suporte a dor. Estudos de neurociência mostram que cerca de 60% do desconforto que a dor traz é puramente psicológico. Eu já senti isso de forma muito intensa. Quando eu estava ali num treino e estava começando a sentir dor, automaticamente a sua mente começa. Mano, para. Eu quero que acaba. Para. Por isso que você acelera a repetição. Já se ligou nisso? Porque você quer acabar logo. A sua mente quer fugir da dor. E aí, esse pensamento de querer fugir da dor, que aumenta uma percepção de desconforto. E a partir do momento que você desconecta isso, a dor diminui em até 60%. Então, imagina que você tem a dor e você tem os pensamentos. Quando eles estão juntos, você tem a totalidade do sentimento de dor, de desconforto. A partir do momento que você tira esses pensamentos, e você olha para a dor e fala assim, mano, ok, está doendo. Mas faz parte do processo. Você diminui essa percepção toda, esse sofrimento. E com isso, primeiro, fisiologicamente, estímulo melhor de hipertrofia acontece. A intensidade mais alta de treino também te proporciona reduzir mais gordura. Um plus, a gente nem estava falando disso. A gente tem também estudos mostrando que pessoas que treinam musculação são mais resistentes na vida. Porque elas estão acostumadas a superar, a suportar dores de treino. Então, ela consegue suportar mais as dores da vida. E se ninguém te falou isso, eu vou te falar agora. Viver é muito mais dor e sofrimento do que alegrias e prazeres. Quanto mais você estiver preparado para isso, melhor você vai viver. E essa é uma coisa que eu estou trazendo para você aqui, que é uma das principais que a gente mais pega no pé dos nossos alunos do Muscle. A intensidade ser o quanto que ela é importante para trazer resultado, e o quanto que, mano, é necessário que você faça. Então, para você ter uma ideia do que é o Muscle, ter todo esse suporte nosso de nutricionistas, personais, fisioterapeutas e, claro, toda uma plataforma com mais de 30 cursos. E detalhe, hein? Um dos cursos lá se chama Mente Blindada. Eu incorporo o psicanalista regaçar a sua mente para você sair desse módulo uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Então, vem ser aluno meu também. Tem um link aqui embaixo. Clica aí, vai lá conhecer. O terceiro tópico é dormir mal. Dormir tarde, dormir pouco e dormir com pouca qualidade. Tudo isso está junto. Quando você negligencia essas questões, primeiro, você não deixa o seu corpo se recuperar fisiologicamente. Isso vai impactar no seu treino no dia seguinte. Se você dorme mal, você tem mais força ou menos força? Menos força. Você tem até menos disposição para treinar. Parte fisiológica, não preciso nem te dizer. Agora, quando a gente vai para a parte mental, cada dia que eu estudo, eu vejo mais a importância do sono, não só no seu cérebro, como na sua mente, como no seu aparelho psíquico. São coisas completamente diferentes. Ter uma boa noite de sono vai potencializar com que você viva melhor em todos os aspectos. A gente já fez vários vídeos aqui no canal explicando essas questões e também te ajudando o que você precisa fazer antes de dormir para você ter um sono melhor. Dê atenção a isso, porque também é muito importante. Vai dormir! O quarto item é faltar ao treino. Se a pessoa não treina... Não precisa nem dizer, né? Se você não treina, você assiste esse vídeo aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é ir para o treino. A vagabondo. Mas quando eu falo de faltar ao treino, se você era para ir para a academia para exercitar o seu corpo e você não foi, eu acho que a força física já não precisa nem dizer, né? E o frango. O seu corpo, ele se fortalece com o estímulo, com o estresse de treino. Se você não foi lá e deu esse estresse, a tendência é que ele regrida. Músculo e força demandam energia para o corpo. E tudo que ele quer é economizar energia. A partir do momento que você não dá o estímulo no músculo, que o corpo entende que ele precisa se manter, opa, eu já vou tirar a energia desse cara, eu já vou diminuir ele. Agora, quando a gente leva isso para a parte mental, como que você se sente quando você promete que vai fazer algo e não faz? Muito mal. A sua autoestima vai para o saco, né? Mas eu quero aprofundar isso no próximo item. Para te falar sobre o quinto da lista, eu vou te contar uma história. Você está na sua casa, de repente a luz apaga. Você fica sem eletricidade. E aí você dá uma mexida aqui, dá uma mexida ali e não consegue identificar o que está acontecendo. Onde é que eu estou? E aí você sempre tem aquele amigo que manja das coisas. E ele fala, mano, eu tenho um eletricista bom para te indicar. E você liga para o cara, Joaquim é o nome dele. E aí, você consegue me ajudar? Meu, consigo. Amanhã, às nove da manhã. Puta, Joaquim, às nove da manhã, velho, eu já tenho que estar no trabalho. Você não consegue vir às oito? Puta, às oito eu não consigo. Mas às nove, certeza eu estou aí. E muito possivelmente eu consiga resolver o seu problema rápido. No dia seguinte, você já pronto. Você já está contando que vai chegar atrasado no trabalho. Nove horas, Joaquim está para chegar, você já foi, tu já li, não chegou. Nove e dez, nove e meia, caraca, cadê o cara, velho? Dez horas, ele não chegou ainda. E aí você liga para o Joaquim. Aí você fala, irmão, então, você combinou comigo, né? E aí? Puta, então, meu, eu tive um imprevisto, não vou conseguir hoje. Me desculpe. Mas amanhã, certeza, às nove horas eu estou aí. Imprevistos acontecem. Você fala para o Joaquim, beleza. Aí você já contabiliza as coisas que tem na geladeira que você vai ter que jogar para o lixo. Chega no trabalho atrasado, o chefe com aquela cara de c***. Aí você explica para ele a situação, ele não acredita muito, mas ele fala tudo bem. Mas aí na hora que ele fala tudo bem, esse chefe, mas tem mais um ponto. Amanhã eu vou ter que chegar atrasado de novo, porque o Joaquim não conseguiu ir hoje. Ele falou que vai amanhã e tal, o chefe faz cara feia. Dia seguinte, oito e meia, você está pronto. Oito e quarenta. Nove horas. Nove e meia. Dez horas, você liga. Joaquim, c***, velho, segunda vez. Meu, desculpa. Aconteceu um outro imprevisto hoje, eu fiquei preso aqui, não vou conseguir ir. Amanhã às nove horas da manhã eu estarei aí e vou resolver seu problema. A pergunta que eu te faço é, você confia no Joaquim? Joaquim pisou na bola com você duas vezes. Mas ele falou, ele prometeu que no dia seguinte ele vai. Não vai dar a terceira chance para o Joaquim? Naturalmente a gente não confia em uma pessoa que deu a palavra para a gente e não cumpriu. Por que você vai confiar em você mesmo? Nas palavras que você dá. Segunda-feira eu começo. Agora eu vou fazer dieta. Agora eu vou levar a sério os treinos. Agora eu vou fazer agachamento. Agora eu vou suportar a intensidade do treino. Quantas e quantas vezes você está prometendo para si que vai fazer algo e não faz. A sua mente não consegue distinguir muito não se é uma pessoa de fora ou se é você. A sua mente olha para você e fala assim, cala a boca, velho. Essa história de novo? Você já falou isso várias vezes? O que a gente está falando aqui é de autoconfiança. Você começa a derreter a sua autoconfiança. A sua mente acredita que você é um fanfarrão que fala, fala, promete e não cumpre nada. Quantas vezes você tem feito isso? O quanto que você tem acabado com a sua força física e também mental por conta de prometer as coisas e não cumprir. Pesado isso. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Você consegue mudar isso. É só você começar a prometer as coisas para você e cumprir. Você vai começando a reconstruir essa autoconfiança. E não precisa prometer coisas grandiosas, não. A sua mente não entende muito essas questões. Começa a prometer uma coisa simples. Prometa que você vai X dias para a academia por semana. Não é prometer para alguém, não é fazer promessa, não é nada disso. Seja homem. É prometer para você pelo simples fato que você está prometendo, velho. E você vai cumprir por quê? Porque você prometeu o cara, você deu a sua palavra. A gente vive hoje num mundo de bosta que as pessoas não honram com a palavra que dão. Os homens do passado falavam e cumpriam. Hoje é um bando de moleque. Prometa para você. Eu vou para a academia três vezes por semana. Você consegue cinco. Promete que vai três. E vá. E aí você vai perceber que vai passar a primeira semana, você vai falar, mano, eu prometi e eu fiz. Você já vai sentir diferente. Segunda semana, a pessoa, f***. Estou prometendo o bagulho, eu estou cumprindo. Aí você começa a prometer outras coisas. Pô, eu prometo que, para mim, essa é a questão, mano. Eu prometo para mim que eu vou beber dois litros de água por dia. E bebe. Você vai perceber o quanto que isso vai mexer com você. E o quanto que as pessoas ao redor vão perceber isso. A sua postura muda. O seu posicionamento nos lugares muda. Porque agora você tem autoconfiança. Você é um homem que promete e faz viado. Agora eu te recomendo assistir esse vídeo aqui, ó. Que são hábitos de sucesso que toda pessoa que tem um shape faz. Se você quer ter hábitos de sucesso e colocar o shape, mano, esse vídeo é perfeito para você. Agora, se você quiser continuar frango e fraco de mentalidade, não assista.